Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da semana, onde vou trazer aqui um pedido de vários alunos dos nossos cursos e até mesmo dos alunos das nossas pós-graduações. Antes de seguir esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber toda notificação quando um vídeo novo receber e mais importante, deixe aqui no chat de onde você está falando, o que você gostaria que nós trouxéssemos para vocês nos próximos conteúdos, porque isso é muito importante para nós, nosso objetivo aqui é levar conhecimento, para levar educação e saúde para o maior número de pessoas possível. Então, acompanhe aí a sequência do vídeo. Bom, quando a gente vai falar em cursos online, pós-graduação, EAD, muita gente vê isso como uma facilidade, porém quando chega na prática são outros 500. Então, eu vou aqui, espero ajudar vocês de uma forma muito simples, que é a estratégia que eu uso para realizar os meus estudos, organizar os meus estudos em relação à minha vida, toda a correria que tem no dia a dia, mais os meus momentos do Pablo, que eu tenho meu momento, a gente precisa ter esse momento também, e não posso deixar de lado, óbvio, o conhecimento que ele é constante. Então, iniciando, né, vamos pensar que agora, recentemente, 2020, no final de 2019, surgiu a pandemia do Covid-19, onde nós fomos, não vou dizer obrigado, mas nós tivemos que nos recolher e a forma de ensino, que já estava sendo num processo lento, uma transformação lenta que estava acontecendo, ela ocorreu de uma forma rápida e brusca, né, então todo mundo teve que parar, ir para casa, e para seguir atualizado, tinha live o tempo todo, conteúdo o tempo todo, e a gente, sem saber o que fazer, no início todo mundo pegava as lives, né, foi muito bom, né, para quem conseguiu pegar esse time aí de aprendizado, os currículos se expandiram, né, só que que acontece, quando a gente fala em cursos EAD, a gente precisa ter algo chamado disciplina, e aí que mora o grande perigo, né, a gente quer fazer vários cursos, muitas vezes, é, me mandam mensagem dos alunos, cara, comprei o curso, só que eu não estou conseguindo assistir, o que que eu faço? Me dá uma dica, nem os alunos da pós-graduação, né, muitos conseguem, tira o seu tempo, é, para fazer, a imensa maioria consegue, né, só que, a imensa maioria, o restante não consegue, muita gente consegue, e qual a diferença disso tudo? Vamos pensar da seguinte forma, hoje em dia, né, vamos pensar lá no 2015, né, eu lembro de 2015 eu já fazia curso de inglês online, porque eu tinha estágio na faculdade, a gente tinha faculdade de manhã, e eu era desorganizado, e mesmo assim eu precisava fazer meu curso de inglês, então eu tive muita dificuldade nesse tempo aí, que eu paguei o curso, se eu assistir 10 aulas de inúmeras, foi muito, né, então não tinha consistência, não tinha disciplina para fazer isso, fazia quando dava, na época, a 2015, já tinha, já tinha um iPhone, mas não era tão, o acesso não era tão fácil, informação como nós temos hoje, né, tantos aplicativos, Instagram não era o que é hoje, YouTube também não era tão educacional, então com essa mudança, esse aceleramento, né, que ocorreu, a gente precisa ter tempo para tudo que vai fazer, não sei se vocês conseguem ver tudo no vídeo, mas eu tenho, né, todos os meus compromissos da semana, de forma visível, visual, tem no meu celular a agenda? Tenho, mas a agenda eu só abro ela quando eu preciso verificar, quando alguém quer fazer um atendimento, quando eu tenho que marcar, sei lá, o barbeiro, para ver como está a minha agenda, quando eu estou na rua, quando eu estou em casa, eu preciso ter esse papelzinho aqui, com todas as minhas tarefas, essas que são as principais, e, né, eu carrego muita coisa na minha mesa, é, são coisas que eu tenho que fazer, aqui eu tenho tarefas, é, tarefas do dia, né, seja mandar um e-mail, seja, é, tirar lixo, enfim, eu organizo tudo isso para não esquecer de nada, isso acaba nos fazendo ficarmos mais, é, nos sentindo mais proativos, né, porque muitas vezes a gente faz muita coisa no longo do dia, chega no final do dia e fala, cara, não fiz nada, não estudei, putz, só que se a gente vai olhar, a gente faz muita coisa e realmente o estudo ia ficar pesado, não ia conseguir encaixar, só que a gente sabe, área da saúde, atualização o tempo todo, né, a gente tem algumas distrações, várias distrações, então o objetivo disso é a gente eliminar as distrações e organizar. Bom, vamos lá, eu tenho, organizo a minha semana de forma macro, né, uma semana, não um mês, porque tudo pode mudar de uma semana para outra, então, a semana, já no sábado de manhã, eu já sei todos os pacientes que eu vou atender, quer dizer, a imensa maioria, alguns começam a marcar no mês da semana, que é comum, só que eu já tenho programado ali aqueles certos, já se anteciparam, então, a partir dali eu olho o meu dia, aqui eu tive uma folga das 13 às 17 horas, é o horário de barbeiro, massagem, yoga, todas essas coisas que eu preciso fazer ali no supermercado, né, e daí a gente vai fazendo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, então, a gente estipula tudo isso e fica muito mais fácil para estudarmos. E aí, vamos pensar o seguinte, tá, quando que eu vou organizar isso? Eu já me conheço, eu sei que o meu dia mais produtivo é sábado pela manhã, porque não é um domingo, porque é sábado, né, eu não sou uma pessoa que tem o hábito de ir para a balada, de beber, então, eu gosto de acordar no sábado pela manhã, sem compromisso, e fazer, né, sou gaúcho, então eu estou no meu chimarrão de manhã e já vou organizando a minha semana. E como eu sei que é o meu dia mais produtivo? Segunda, sexta, eu dou aula, eu faço atendimentos, eu estou numa correria, né, embora eu tenha o meu tempo para fazer a minha meditação pela manhã, não é legal, não gosto de organizar a semana no meio da semana, a semana já tem que começar valejada, né, então fica muito mais fácil. Então, eu vou lá no sábado e faço tudo isso. Organizei ali, e daí, como o meu sábado é o dia mais produtivo, é o dia que eu estudo também, então eu organizo a minha semana e já está nessas listinhas que eu faço para a rotina diária, já está ali o horário que eu vou estudar. Então, eu sei que das 14 às 16 horas é o horário para estudar, algo específico da minha formação, fisioterapia. Então, ali eu vou estudar algum artigo sobre treinamento, algum artigo sobre alguma reabilitação nova, enfim, é o momento da fisioterapia de aprender. E depois das 16 horas é lazer, né, então, realmente aproveito, saio para dar minha corrida, dar uma caminhada, andar de bike, enfim. Mas, até as 16 horas é esse momento. Como que eu descobri o meu melhor dia? Eu uso um aplicativo que mede o meu sono. Ele monitora todo o meu sono, é um aplicativo gratuito que tem na Apple Store, não sei se tem na Google Store, que ele bota até se eu estou falando de noite. E é muito louco isso. Mas eu consigo verificar ali os dias que eu durmo menos, né, eu sempre busco dormir de 7 horas por noite, só tem noites que tem uma live no Instagram, tem uma live no YouTube, e eu acabo indo dormir mais tarde. Então, isso faz parte, né, às vezes a gente não consegue dar essa constância no sono, embora seja o adequado, mas tem dias que, infelizmente, eu não consigo, devido a esses eventos noturnos. Enfim, daí eu monitoro ali, estou muito agitado. Então, o ideal é a gente ter esse tempo livre para organizar. Então, sugiro que vocês comecem a praticar, descobrir o dia, que vocês são mais úteis, né, que não tem que acordar cedo, não tem que dar aula, não tem que ter paciente, não tem que levar filho na escola, não tem que levar cachorro para passear, levar para pet. É o dia, eu prefiro que o final de semana, recomendo vocês começarem essa rotina aí para vocês também, que pode ter certeza que os estudos vão fluir de uma forma muito melhor, é quando a gente coloca horários para eles acontecerem. Na faculdade não era diferente, nós tínhamos horário. Segunda, das 8 às 10, tinha, sei lá, fisioterapia esportiva. Das 10 e 15 às 12 horas, tínhamos realização cardíaca. Enfim, nós tínhamos horários e sabíamos que aqueles horários eram específicos para tais coisas. Então, agora, né, tendo toda essa facilidade de pegar meu celular, posso assistir na cama? Posso assistir na cama, posso assistir na TV de casa, no notebook, enfim, né, eu viajo, eu posso assistir aulas no celular, baixar, enfim. A gente precisa otimizar esse tempo, o ensino EAD, ele veio para facilitar, eu particularmente sou amante dessa forma de ensino, né, como eu falei, eu já fazia inglês lá em 2015, online, porque eu não gostava de ter que sair da minha rotina, ia até um curso de inglês, tinha que sair de casa, procurar vaga para estacionar, ir para o curso, toda aquela função lá eu não gostava. Então, eu já gostava de estudar online. E hoje em dia, agilizou muito isso, então é muito melhor, facilita, tem, óbvio que eu ainda gosto do presencial, vou em algumas coisas presenciais, mas a imensa maioria, né, é online que eu faço. Então, a gente consegue sempre estar atualizado sobre a nossa área e, melhor de tudo, buscar outras áreas que vão agregar, sim, na nossa formação. Sugiro vocês entrarem na nossa página, né, fsworkrs.com.br e acessar lá a nossa grade de cursos, nós temos muitos cursos, temos várias fós-graduações, estão sendo abertas as novas turmas, então não perde tempo, o momento de se atualizar é agora, o mercado está procurando profissionais de qualidade, tem muitos profissionais? Tem, mas de qualidade? São poucos, então não perde tempo, entra lá, faz algum curso que te chame a atenção, busca essa formação, busca algo novo, até mesmo aquele curso, você fica olhando, será que vale a pena? Vai lá e faça, pode ter certeza que vai valer a pena. Eu espero ter ajudado vocês nessa trajetória aí de como planejar, organizar os estudos de vocês e nos vemos no próximo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho